Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Imperator Home aqui no canal do Aki, a mais que presente vocês comigo, nós estamos no ponto de declarar nossa guerra, então vamos fazer isso, né galera, vamos declarar a guerra aqui contra a Lucania, a Lucania vai chamar Brutia juntos aqui, mas eu acho que nós conseguiremos lidar com eles, tá bom? Ah, infelizmente meus aliados não vêm, os vassalos não tem escolha, então por mais que eles falem ali, não, não vou ajudar, cara, uma coisa que eu descobri, tá, é que a lealdade deles em relação a Roma de alguma forma tá baixa, olha só, hum, olha só, lealdade a Roma, zero, lealdade a Roma, 20, lealdade a Roma, 20, lealdade a Roma, 20, eu não tenho uma mínima ideia como que se cuida disso, cara, será que eu tenho que fazer, melhorar a relação com eles? Tipo, dinheiro, tipo, muito dinheiro, mas vamos lá, vamos fazer Improved Relations com esses caras, o meu maior vassalos, eu acho que é justamente você, certo? 57, 27, tô olhando o número de população, tá galera, 30, 23, beleza, então o maior é esse, o maior é esse, vamos fazer Improved Relations com ele, por quê? É, porque, sei lá, tentar, né, não quero cancelar nada, acesso, isso aqui, nada, é, de fato eu acho que é Improved Relations, velho, vou tentar melhorar a relação com ele, se bem que, aqui é, lealdade, tá bem baixo, 10 por 10, é a base, base 10 mais 10 por causa da opinião com o Overlord, sinceramente não sei, galera, minha opinião aqui já tem mais 80, provavelmente isso aqui sobe pra 200, né, se eu seguir o padrão. Vamos tentar fazer isso aí, ah, beleza, hum, nossa opinião vai ser melhorada com o passar do tempo, ele ainda tem 20 ali, tá de boa, uma das coisas que eu acabei não olhando, galera, é se eu consigo construir mais coisas aqui, vamos ver, ah, o aqueduto já tá aqui, né, então, maravilhoso, além do aqueduto, seria interessante, liberdade, liberdade não é ruim, tá, não é ruim, principalmente porque dá local, é, local Civilization Level, aqui seria maravilhoso, é, quer saber? Vamos tomar liberdade aqui, faz uma liberdade aí, beleza, e aqui do outro lado, tá, nesse lugar aqui, eu gostaria de colocar um aqueduto também, Ah, aqueduto não preciso agora, dessa vez é um granary, acho que granary é uma boa, porque tá começando a diminuir a quantidade de comita que nós estamos fazendo por mês ali, tá vendo? Vou fazer uma granary aí e é nóis, ah, eu posso pedir isso aqui, mas eu vou pedir na hora certa, vamos declarar nossa guerra, galera. É hora, 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 sim, a galera me apoia, pronto, fomos, ah, vamos lá, você vai vir direto, deixa eu ver se você tá com o negócio correto, né, shock action, shock action dá porcentagem pra esses caras, é, definitivamente, shock action é melhor pra você, ou você vai com o estilo de shock, e você, você tá com shock action também, né, não é o melhor, melhor pra vocês que measure ou envelopment, envelopment é melhor ainda, então, vamos com esses caras aqui, você venha direto, acho que a capital dele é essa, eu acho que é essa, galera, tem um esquema que dá pra ver o número de forte aqui, ó, tem um forte aqui, desse lado aqui tem quantos? Tem nenhum, é, de fato, a capital deles é aqui, então vamos direto pra capital deles, vamos fazer esse erro, Filho da mãe, me dá acesso, fucking acesso militar aí, caramba, Obrigado, vamos lá, Ele cancelou o acesso militar, não faz nem sentido, pronto, ok, vamos lá, galera, vamos diminuir um pouquinho a velocidade pra gente entender o que que tá acontecendo, meus vassalos estão todos paradinhos ali, todos fingindo que não é com eles, ninguém quer ser leal a Roma suficientemente, estou ok, só vamos, galera, vamos lá, não precisamos desses vassalos aí não, A gente ganha essas sejas aqui, estou sofrendo um pouquinho de atrito aqui, o que não é legal, 2 mil, ok, foi pra lá, ah, galera, uma coisa que eu não mostrei, olha aqui, a quantidade de comida que eu estou carregando, tá vendo? E essa unidade aqui, ela carrega muito mais comida, porque eu tenho trem de suprimento, na verdade, são carregadores de suprimento, né, no sentido aqui, e esse cara aqui, por exemplo, ele não tem, então ele carrega muito menos comida lá, ele tem 8 de comida e o máximo de 9 que ele carrega, esse cara aqui tem, tipo, 8 milhões, então faz uma enorme diferença isso aí também, eu estou pensando seriamente em talvez, ó, pode ir, eu vou ir fazendo sejas quebradas com essas duas unidades aqui, calma, calma, não fica aí no tique não, boa, tique em outro lugar, caramba, ainda tem atrito aqui, se você tem atrito, galera, isso significa que você vai gastar comida, basicamente, tá? Basicamente isso, isso aqui tem forte? Isso aqui tem um forte, então eu vou ter que ficar aqui, vou ter que fazer essa seja aqui primeiro, antes de ir para a capital, não tem problema, não, na verdade, sua capital é essa, né? Cara, eu queria saber, de verdade, diferenciar a capital da não capital, eu realmente gostaria, eu não sei qual o símbolo, deixa eu ver, Roma, eu acho que é isso aqui mesmo, talvez seja isso aqui, se não aquilo ali parece tão forte, I don't know, não tenho certeza, não consigo dizer com 100% certeza, tá? Undersage, sim, a Seed já acabou, não era para eu sofrer essa atleta aí não, não sofri, vamos ver quanto de comida, tem 8 de comida, tá de boa, vamos fazer na Seeds aqui, essa Seeds aqui tá indo, né, devagar e sempre, mas tá indo, nosso Manpower provavelmente tá sendo consumido aqui, essa volta aqui é ruim, né, mas tudo bem, vai lá, dá a volta lá, os caras aqui são meus, cara, vocês são meus vassados, certo? Não, você, tem uma aliança com aquele cara, você tá na liga, você tá numa liga aqui defensiva, ok. Bom lembrar que no jogo, né, as grandes alianças militares mesmo, eles se chamam de liga, aqui, então você tem as ligas defensivas, você tá numa região onde você tá com medo de enfrentar, que isso? Head-handed, o cara fez merda, não, o cara tava roubando o Tesouro Nacional, faz sentido, viu, Hainius, Flavius, tá mandando bem, hein, tá mandando bem, cara. A gente vai perder dinheiro e ganhar popularidade, só que a gente perde dinheiro, né. Vai perder 20 health, ou a gente vai ser amigo. Deixa eu ver meus strengths, vou agir de acordo com meus strengths, vamos ver. assertivo, wise, vitorioso e gelos, ok. Gelos, na verdade. Que é invejoso, tá. Então, basicamente, invejoso, vitorioso, sábio e assertivo. Bom, se eu sou assertivo, então, eu realmente, né, puniria esse cara, certo? Não necessariamente, assertivo quer dizer que os caras vão me obedecer. Beleza. Pune o cara aí. O cara fez errado, então, vamos punir ele. Ali não tem nenhuma trait que me ajude a agir pra um lado ou pro outro, então, não é essa mesmo, não pô. E aí, exército? Como você tá fazendo? Vou fazer essa sige aqui e vou pra lá, pegar ele. Ok, os caras aqui não dá pra sair daqui, por enquanto, tá. Sige aqui, ainda tá demorando um pouquinho. Esse cara, ele deveria me atacar aqui. Ah, tava demorando. Tava demorando. Ah, beleza. Então, o que que eu vou fazer aqui, rapidinho? Não consigo sair daqui, correndo? Corre gritando? Não saia no dia. Where is there? Cadê? Cadê o negócio de movimentação? Isso aqui tá errado, tá? White infantry. Provavelmente aqui também tá errado. É, de fato tá. Aqui é heavy infantry e light infantry atrás. Você tem... 8.500. Eu conseguiria fazer um flank size de 10 aqui. Não, não consigo não. De 2 talvez. Flank size de 2 faz mais sentido. Você sai daqui que dia? Você sai no dia 17 de 454. Você chega lá que dia? Dia 13. Oh, crap. Tá. Então, o que que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou separar uma unidade. Separar uma unidadezinha. Fica aqui. Infantaria leve. Beleza. Tá. Só pra não terminar meu negócio. Minha sede. O cara desistiu. Da ideia ruim dele. De... De... Não fazer a sede. Você não vai deixar, né? Você vai ficar preso aí fazendo isso pra sempre, né? Não? Ah, já foi embora. Beleza. Vou vai embora. Tá bom que eu vou fazer... Oh, crap. Tá bom. Pode ser. Vou fazer essas sede aqui. Isso aqui já tá caindo. Eu acho. Ainda não caiu. 28%. Se eu for fazer sede no meu, os vassalos... Beleza. Anda bem. Bela sede, assim. Cara, ele tá fazendo sede rápido, na verdade. Forte mais 5. Use for food supply. Forte mais 5. Use for food supply. 750. I don't know. Como é que tá isso aqui? Esse cara aqui tá quase sem comida. O cara aqui tá... Ok. De comida. Vim pra cá. Vai sede aqui. Fica de olho se esse cara aqui vai perder comida ou não. Na verdade, esse cara aqui... Se ele perder comida, eu tô enrolado. Vamos, guys. Ah, o cara vai terminar a sede dele primeiro que eu. Sendo que eu comecei bem antes. Faz sentido nenhum, né? Quem que tá liderando esse outro exército menor? Você também? Não faz sentido. Algo de errado não está correto. Tá, aqui eu tenho que esperar essa sede cair. Caiu. Beleza. Sede caiu, né? Isso aqui é um evento da sede, ok? Então... Essa sede aqui já era. O que que eu quero? Quero fazer looting e ganhar dinheiro? Sim. Sim. Mas eu não quero ganhar cruel, certo? Isso aqui me dá o status cruel, certo? Na verdade, não. É, não. Dá sim. Dá sim. Eu não quero ser cruel. O que cruel dá, na verdade? Irnui carisma. Aumento umas outras coisas. Ah, eu não quero ser cruel, não. Aumenta tirania, então não é legal. Ah, me dá só um dinheiro aí, boa. Dá só um dinheiro aí, e boa. O que que é isso? Nós pegamos esse cara aqui, o ruler de Syracuse. Ele se ofereceu pra ser nosso ruler também. Dessa região. Pera, ele se ofereceu pra ser nosso amigo, na verdade. Esse cara se ofereceu pra ser nosso amigo, deixa eu ver. Não. Cara, não. Você é cruel, cara. Sorry, mas não vai rolar. Tá. Deixa eu juntar essas unidades. Deveria ser simples como apertar G. Por algum motivo não tá indo. Por algum motivo também eu apertei errado aqui. Daí a Syracuse ali tá quase acabando agora. Não sei se vou chegar lá a tempo. Ah, let's go! Não vou deixar aquele cara fazer aquela Syracuse lá não. Por favor. Só vai. 7%. Não é possível que vai cair com 7%, né, galera? Não é possível que vai cair com 7%. Ah, hello there. O cara resolveu sair dali. Você tá indo pra onde? Não é pra cá? Você tá indo pra onde? Adoraria saber pra onde você tá indo. Ascula. É aqui mesmo. E deveria ser uma batalha. Ah, de fato foi. Perdeça. Em teoria, nós temos chance de perder essa batalha aqui. Impossível. Sério? Eu continuo com chance de perder essa batalha aqui? Impossível. Tá. Já que a gente continua com chance, vamos ativar aqui nosso Deus. Tá? Vamos cultuar a Marte aqui um pouquinho pra ganhar um pouco de disciplina. É não dar. Obrigado, Marte. Tamo junto. Vamos pegar esse cara aqui. Isso aqui é floresta? Isso aqui é planície. Não é possível. Tipo, ainda tem um flunk size aqui gigantesco em relação a esse cara. Não é viável a gente perder isso aqui. Não faria sentido, tá? Não sei que a gente rolasse aqui, tipo, péssimas ideias. Nossas estratégias não fazem diferença, tá? Eu tenho mais disciplina do que ele. Então, em teoria, isso aqui é o que eu ganhava. Cadê meu roll? Ok. Rolei um 6. E eles rolaram dois. Então, o roll aqui foi um pouquinho favorável a mim. Vamos ver o próximo roll. Cadê o próximo roll? Mano. Nem vai ter porta no próximo roll. Próximo roll foi um 6 também. É isso? Agora foi um. Obviamente. Na hora de finalizar o cara, eu tiro um. Faz sentido. Ganhei agressivo como líder militar. Boa. Batalha de Ascomon. Arrebentamos o cara aqui, né? É isso. E agora nós precisamos vir pegar esse forte aqui. Você faça save aqui? Não, não dá. Por enquanto é isso. Na verdade, eu já posso pedir paz, na verdade. Eu posso pedir todos esses territórios. Vamos ver isso aqui. Isso aqui. Não posso pegar isso aqui? Por quê? E... Se torne meu subject. Devalvação. Ou feudatório. Qual que é a diferença de feudatório? O que que feudatório faz? Vai ser feito parte integral. Pode ser feito integral. Nós temos que proteger quem atacar eles. E ele tem que se juntar a mim. Tá? Então, tem isso. Mas eu não preciso fazer isso porque eu tô pegando tudo. Certo? Basicamente que eu estou pegando tudo. Eu só não estou pegando Brutian. Brutian é essa região. Vou sair daqui por favor. Essa região aqui. Por que raio de motivo eu não consigo pegar Brutian? Essa é a minha pergunta. Por que? Preciso ocupar. Beleza. Então, vamos ocupar lá. Porque vai me dar um pouquinho aqui de expansão agressiva. Mas a gente quer. A gente quer aquele lugar. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá. Ah, o que é? O que? Ah, tudo bem. Onde que esse cara tá indo? Eu queria fazer esse stack wipe aqui. Seria interessante. O cara tá sofrendo um atrito infernal aqui. Se o fly limit aqui não ajuda. Onde você tá indo? De fato, ele tá correndo pra cá. Então, vamos salvar. Beleza. Ele tá vindo pra essa região aqui em algum momento. O problema é que aqui tem dois fortes, né? Mas vamos lá. A gente consegue. Ó, vai. Recuperi ele um pouquinho. Perdi um pouco de manpower. Mas vamos fazer essa seed aqui, cara. Ok. Vai, vai, vai. O que é isso? Local monthly food whatever. Onde? Entússia. Perder dinheiro da global monthly food modifier. Por nove de dinheiro? Vale a pena, hein? 60 por... 60 meses? 5 anos? Vale muito a pena. Ou a galera vai perder lealdade? Ah, não. Eu gasto dinheiro e tomo esse monthly. Se bem que tússia eu acho que é uma... Isso aqui tem que estar bloqueado, não tem? Senão eu tenho problemas. Tá. Eu posso bloquear. Cadê meus navios? Meus navios? Aqui. Loader. Muita tudo aí em um navio só. Vou entrar cá bloqueando. Eu devo ter mais navios que esses caras. Espero que eu tenha. Vamos lá bloquear. Tá. Essa região aqui que eu acho que nós vamos ganhar uma porcentagem aqui. De chance em... Seis units? Bloque... É, esse bloqueio aí daqui. Exatamente isso que a gente quer. Enrolou? Não sei. Estão parados ali, mas não sei a gente ter o que fazer. Vamos usar. Ai, meu Deus! A Roma veio! Tá. Você consegue vir pra cá? Resposta é não. Tudo bem. Fica quieto aí. Estão fazendo zoeira ali. Tá de boa por enquanto. Vamos ver. Bloqueia então. Cara, assim... Você tá bloqueado. Por que eu não tô ganhando isso aqui? Por que raios de motivo eu não estou ganhando isso aqui? Eu tenho que me lembrar quais barcos são quais barcos, galera. Porque tem alguns barcos... Os dois são lightships aqui, né? Mas eu me lembro que tem alguns barcos que são pra batalha, de fato. E outros pra transporte. Mas eu não tenho certeza disso mais também. Inclusive... Nem me lembro como que se constrói barcos. Na verdade, deve ser o mesmo esquema, né? Deve estar aqui na parte militar. Não. Hum... Aí uma coisa que a gente vai ter que descobrir, galera. A gente vai ter que descobrir. Como que eu vou ganhar isso aqui, hein? Inovação... Líder de tecnologia... Vou adotar aqueles ali da nossa nação. Sem ter que investir dinheiro. Tá bom. Eu quero investir dinheiro. Como que faz? Esse cara aqui tá fazendo progresso na pesquisa. Sei lá. Coisas a se descobrir ainda. E esse aqui, por algum motivo, não tá bloqueado. Ok? Aprende o lixo. Não. A galera veio engajar aqui também. É... É... É muito estranho, tá? É muito estranho. Meus próprios vassalos... Esse aqui é meu vassal? Não. Ele atacou ali também. Não. Os navios de... What? Por que nós não engajamos aqui, então? Não faz sentido. Não faz sentido. Sei lá. Sei lá. Ok. Deixa eu pausar. Vamos ser gentis? Ou vamos simplesmente pegar tudo? Pelo menos que pegar tudo você destrói a população, né? Vamos ser gentis dessa vez. A gente não tá precisando de tanto dinheiro assim. Tá de boa. Vem pegar esse cara aqui e você vem pra cá. Isso aqui é um forte? Espero que não seja. É um forte. Obviamente é um forte. Você vem pra cá, então. Você vem pra cá e depois pra cá. Será que ele trocou a... O tipo de habilidade dele? Hum. Esse cara veio e fez assim, né? Interessante. Ok. Será que eu também já consigo, na paz, pedir isso aqui? Talvez a gente tenha que ocupar inteiro. Beleza. Vamos lá. Então vai. O que é isso? Deixei eles com as delusões dele, hein? Eu ganhei navios aqui de alguma forma. Não sei exatamente como. Não sei se você tá se recuperando aí, né? Não é legal. Toma, guys. Acabado. Vou fazer essa sede aqui rapidinho. Nós temos mais um por causa do impacto do comandante. Tem mais um por causa da nossa tecnologia, né? Eu lembro... Vocês se lembram no primeiro episódio eu evoluindo ela. Por isso que eu falei que era bem importante. Por enquanto é isso. Eles tem 17 for defense. Nós temos... 13 de slavery efficiency. Não sei exatamente o que é. O que rolou? O dos Cornelius foi eleito. Tá bom. Então mudou? Mudou. Mudou. Então esse cara aqui agora é o líder. Provavelmente ele tá aqui. Sim. Quantos anos você tem? Dumbed. Sério? Beleza. Humble. Good natural. E prominent. Que porcaria. Que porcaria. Que porcaria. Que porcaria. Esse cara aqui tá fazendo claim home nisso. Melhor você parar com isso aí. Como que eu faço pra ele parar? Não tem jeito, né? Tem jeito por enquanto. É, de fato não tem jeito. É pra assassinar o rival. Um pouco de tirania aqui. Mas tudo bem. Ahn... Ahn... Tá. 55 anos de idade. Por algum motivo meu rei morreu, né? Mas é isso. É isso. Skarned family. Sério? Sério, sério. Bom, depois a gente refaz aquilo ali. O cara tá tentando se fazer a siege lá. Eu acho que eu ganho a corrida de siege. Eu espero. Ele tá fazendo bem rápido. Cara, ele tirou aquilo ali. Por que que meu warscore tá caindo, né? Não faz muito sentido. Por que que meu warscore está ticando pra baixo? Disponível de fazer essa siege aqui e ganhar daquilo ali. E é isso. Cadê meus navios? What? Eu perdi meus navios? How? Como eu perdi meus navios? Sinceramente não sei. 7%. Contra 21. Pior que tem esse exército aqui. Aquele lá em cima pra eu cuidar. Cara, tá zoando, né? Como que eu perdi meus navios? Não tenho a mínima ideia. 28% versus menos 14. Acho que dá tempo de ir lá, galera. Vamos acelerar isso aqui. Essa corrida de siege aqui. Não, eu não vou... Ah... Dividir meus exércitos. Não acho que vale a pena. Toma gás. Defender Deserted. Ok, ele vai fazer esses lá primeiro que eu. Não é possível, cara. Tem que ser muito azarado. Tá bom? Faz aí. Vai lá. Ele vai desfazer aquela singelinha e sair correndo. Não, não desfaz. Acho que dá tempo de chegar lá. Acho que dá tempo. Se escondeu pra ali, não tem muito mais pra onde ele correr. Provavelmente depois ele corre pra cá. Vamos fazer essa batalha aqui rapidinho. Nenhuma vantagem ou desvantagem na parte da estratégia aqui. De boa. Ganhamos. Ok. Achei. Beleza, a batalha acabou. Agora você venha pra cá. Pass. Você me dá isso aqui agora? Não, né? Tem que refazer essa siege aqui. Que cara... Não, né? Tá de boa. Por enquanto tá correto. Ok. Pegar aqueles soldados ali e vamos refazer isso aqui. Isso aqui já foi pego automático, né? A gente vai lutar por aqui. Depois fazer siege nesse lugar e aí já ela. Será que ele tem comida o suficiente? Você também. Nenhuma vantagem ou desvantagem na parte de estratégia. E aqui ele vai sofrer um stack wipe. Eu nem precisava dessa batalha, mas tudo bem. Dar um pouquinho de prestígio pra gente. Beleza. Pass. Agora você aceita me entregar tudo isso, né? Beleza. Então... Isso que vai me dar uma bela expansão agressiva. Olha só. Zero. Sim. Seja expansão. Yes. Essa galera aí, deixa eles entrarem. Deixa que eles façam o juramento pela espada. Isso diminui um pouquinho a minha expansão agressiva. Então acho que vale a pena. Beleza. Beleza. Isso aí. Aquilo ali que eu aceitei, galera. Basicamente foi... Aceitar... As nações. Tá? Aceitar as... As famílias... Das... Das nações que eu conquistei. Entrarem em Roma. Foi... Foi basicamente isso. Olha a galera pedindo coisa aqui. Isso aqui eu vou ter que dar um jeito depois. Personais leal quem? Você. Qual que é o seu problema? Quem é você pra começar? Você deve ser governador de algum lugar? Não. Você não é governador daqui. Cara, você tá com... Pera. Eu fiz uma coisa meio errada com você, né? Muito exército. Você sou eu. É o Dambi aqui. Eu realmente quero descobrir o que aconteceu com o meu outro personagem, mas eu não lembro o nome dele. A gente poderia olhar depois. Ah... Pubs conernos barbos. Barbatos, na verdade. Quem é seu amigo? Friends. E os semelhantes sofos. Era esse cara aqui, né? Acho que era esse cara aqui, ó. Esse cara aqui que era o... O antigo líder. Pubius, sem prafos, sofos. Será que eu consigo... Será que eu consigo... Dar títulos pra ele? Não, né? Aparentemente não. Ok. Vou encerrar, galera. Tem muita coisa ainda pra se entender dentro do jogo. Tem muita coisa que eu confesso que eu não sei fazer. Tá? Então, realmente eu tenho que pensar. Eu tenho que entender. Eu vou dar uma olhada nesses cornered family aqui. O que é que dá pra gente fazer. Mas isso tem a ver com a família desse cara aqui. Tá? Aconteceu alguma coisa. Então, por isso que a galera apareceu aqui. Eu acho. E... É isso mesmo. Os cornelles aqui embaixo. Que é onde eu estou. É isso? Enfim. Mas, que eu presentei vocês comigo. Aqui no Abraço do Aka. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.